Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é segunda-feira, 26 de junho, e começamos uma nova semana tal e qual como acabámos a anterior. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos aí! Pois é pessoal, muita euforia, muita animação, mas no final zero de confirmação. Podem me chamar pessimista, mas isso para mim deixa-me preocupado, pois os dias vão passando e o Benfica não emite nenhuma nota oficial, e isso para mim gera desconfiança. Mas enfim, vamos ver o que diz o nosso jornal amigo do Norte, o jogo. Navarro é unânime, Miguel Alonso é diretor, Adrián capitão do Valencia B e Aburjánia colega de quarto, não têm dúvidas, Fran é a definição de alto rendimento, ele sabe sempre onde a bola vai cair e dizem ainda, já é o melhor avançado em Portugal. Mas como é que podem dizer então que Navarro é o melhor avançado em Portugal? Nem sequer foi o melhor marcador, nem o seu melhor marcador, nem o terceiro melhor marcador, e na escolha da liga nem sequer fez parte do onze ideal da liga, e sendo assim que havia dois avançados. Como é que podem dizer que Navarro é o melhor avançado? Na minha opinião, nem é o primeiro, nem é o segundo, nem sequer é o terceiro melhor avançado em Portugal. Mas enfim, o jornal do jogo tem que começar assim a dar aso ao jogador que possivelmente irá assim ser o avançado titular dos Dragões na próxima época. Taremi recusa milhões da Arábia. Intermediário assegura que o iraniano não abdica de jogar na Europa. Na minha opinião, se assim o faz, faz-o bem, pois jogar na Arábia com a idade que tem, na minha opinião, ainda não é a solução, pois ainda consegue arranjar uma equipa de topo na Europa. Poderá não ser das melhores equipas, mas pelo menos uma boa equipa para continuar assim a procedir na sua carreira. No ciclismo, Ivo Oliveira campeão com 50km de autonomia. Galense da UEA Emirates protagonizou assim uma fuga para o título nacional de estrada. E aqui os meus parabéns a Ivo Oliveira, mais um campeão português no ciclismo internacional. No Sporting, ala desequilibrador e avançado rápido. Números de 2022 e 2023 revelam que Vanescuic e Guiokeres encaixariam no perfil ideal. Palhinha, Plata e Renato Veiga podem render assim 15 milhões de euros. Ainda aqui no Vitória de Guimarães, Charles se presente no arranque. Guarda-redes a um dos três reforços no primeiro dia de 2023-2024. E ainda aqui o pequeno destaque para o nosso Benfica. Di Maria faz golos que valem títulos. Ariel Ortega, ex-internacional argentino, garante que o amigo vai continuar a fazer a diferença. Ora, aqui está ele burrito a dizer que Di Maria faz golos que valem títulos. Isto é uma clara referência que o mesmo foi claramente várias vezes o MVP das finais onde a Argentina jogou, tendo inclusive marcado alguns golos que deram assim títulos à seleção Alves Celeste. E o que é que o mesmo vai dizer de Di Maria? Di Maria é claramente uma estrela no país das pampas. E assim, na minha opinião, como eu já disse, o problema Di Maria não é claramente esportivo. Pois na minha opinião é um jogador bastante válido. Embora tenha a unidade já avançada. Na minha opinião o problema Di Maria poderá ser assim económico. Pois é um jogador que vem ganhar assim uma grande quantia de dinheiro. Ou seja, uma quantia de dinheiro bastante voltada. E isso pode gerar umas quesilhas no plantel. Mas enfim, deixaremos isso para quando o jogador for oficializado. Pois até lá eu não quero estar assim a criar falsas expectativas. Vamos ver então o que é que dizem os jornais da Capital e começamos com o Jornal O Record. E assim, o Sporting continua a apostar as fichas todas neste avançado. Não sei se será assim a melhor opção desportiva, mas enfim, o Sporting saberá das suas coisas. E eu sinceramente não estou preocupado. Ainda aqui conheço os campeões nacionais 2022-2023 e saiba o que é preciso para organizar um Mundial. Aqui duas reportagens independentes do Jornal O Record. No Porto, oferta recusada. Taremi diz não à Arábia. O plano dele é continuar no Futebol Clube do Porto e no Futebol Europeu, o que é um garante é o empresário. Lateral do Boa Vista na agenda, Onyameshi custa 5 milhões de euros. E ainda uma proposta de renovação para Marcano, que o mesmo decidirá esta semana. E aqui também o pequeno destaque para o Benfica. Schmidt, melhor na segunda época. Leverkusen é apenas a exceção na carreira do técnico. Soma assim mais vitórias na segunda época. Ainda aqui na homenagem a Henrique Helme, Di Maria a titular, com Saviola e Aymar. E ainda o guarda-redes agita Brasil, Bento queixa-se de cheiro a droga. Sinceramente não sei o que esta notícia faz assim referência, pois não ouvi nada, nem li nada na comunicação social, nem sequer nas redes sociais. Enfim, se querem saber mais, leiam as páginas de interiores do Jornal O Record. Relativamente a Schmidt, é assim. Muitos dos treinadores fazem sempre o melhor papel na segunda época, pois é normal. Já conhecem o clube, já estão ambientados à liga, já têm um plantel mais reconstruído por eles próprios e já tiveram mais impacto assim na política de contratações. Por isso é bastante normal que tenham um melhor impacto na segunda época. Iremos ver o que é que Schmidt irá fazer. Entretanto, vamos ler o que é que diz o nosso jornal amigo, a bola. Di Maria sente o Benfica. Testemunhos de Mantorras, Quim, Luís Felipe e Jorge Ribeiro. As histórias do balneário do argentino na luz. Ainda aqui o campeão do mundo vive dias inesquecíveis. Ovacionado por rivais e estreia na bomboneira. Gosto muito de Amar e de Moutinho. Quem o diz é João Neves, revelando assim as suas referências. E veja ainda como estão a ser as férias dos cracos do Benfica. Ora, este sim pode ser aqui o grande trunfo para Di Maria chegar mesmo ao Benfica. É que o mesmo já tendo jogado no Benfica, até assim um grande ídolo dos adeptos. E guarda um grande carinho pelo clube e o clube pelo jogador. E isso sim pode ser uma grande vantagem para o Benfica conseguir assim concluir este negócio. No Futebol Clube do Porto, Taremi quer ficar na Europa. Alilal e Al Nasser fora da corrida pelo iraniano. No Sporting, ataque final a Giocares. Semana decisiva para a contratação do avançado sueco. E Kuat apresenta-se no domingo central sem ofertas. Assim está feita então a revista da prensa desportiva nacional. O grande destaque para o universo benficista continua a ser Di Maria. Mas tal e qual como eu disse na apresentação deste vídeo, a falta de confirmação oficial começa na minha opinião a gerar desconfiança. Haverá assim algum impasse nas negociações? Não sei. É para o jogador estar de férias e continuar assim a fazer jogos amigáveis? Ou assim de homenagem como fez aqui com a referência um dos jornais da Capital? Também não sei. Sinceramente, na minha opinião, o Benfica já devia ter emitido assim uma nota oficial. Ou que está assim a negociar com o jogador. Ou que estão as coisas bem encaminhadas. Porque embora Di Maria tenha sorrido no outro dia quando lhe perguntaram pelo Benfica, na minha opinião isso continua a não ser suficiente. Mas enfim, iremos ver assim novos desenvolvimentos durante a semana. Está feito o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, se tiveres Twitter segue-me no Twitter e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!